Nescau, é? Sim, 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 Vitor Hugo é tão lindo, tão lindo, veja só como ele é tão lindo, você gosta de Nescau? Sim, sim, sim. Pega a lata do Nescau, filho, pega. Pega. Ah, não. Você é tão lindo, veja só mamãe como ele é tão lindo, você é maior do que o Nescau? Sim, 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 o Vitor Hugo é radical, cal, 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 ele gosta do Nescau? Sim, 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 Vitor Hugo é tão lindo, tão lindo, veja só mamãe como ele é tão lindo, você gosta de Nescau? Sim, 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 fala aí Nescau, cal, você bebe o Nescau? Nescau, Nescau, é Nescau, fala aí, Nescau, Nescau, eu sou radical, Nescau, eu sou radical, eu só tomo o meu Nescau, fala Nescau, é Nescau. Vitor Hugo é tão lindo, tão lindo, veja só gente como ele é tão lindo, Vitor Hugo é radical, ao, 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 ele gosta do Nescau, ao, 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 ele bebe muito Nescau, ao, 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 é por isso que fala Nescau, ele gosta de Nescau, você gosta de Nescau, você gosta de Nescau? É Nescau, é Nescau, cadê a lata de Nescau? Pega a lata pra mamãe, ele ia na lata de Nescau, você é maior do que a lata do Nescau? Não, 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 você é maior do que a lata de Nescau, não, 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 você gosta de Nescau? Sim, 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 Vitor Hugo é tão lindo, ele é radical, porque gosta de Nescau, o Vitor é tão lindo, tão lindo, veja só mamãe como ele é tão lindo, ele é um radical, ao, 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 ele gosta de Nescau, Au, 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 pega a lata de Nescau, meu bebê, pegue o seu Nescau, Vitor Hugo é tão lindo, pega meu nenê o Nescau, aí, olha que bonitinho, ele pega o Nescau, au, 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 ele gosta de Nescau, Vitor Hugo é tão lindo, tão lindo, veja só mamãe como ele é tão lindo, ele é tão lindo, ele gosta de Nescau,